Pessoal, hoje eu tô aqui com o seu Zé, vou mostrar uma chácara pra vocês de 36 mil metros. 3.6 hectares, tem uma casa de alvenaria, tem uma casa de madeira, terra vermelha, produtiva, 100% aproveitável sítio, 800 metros do asfalto, 2 quilômetros da cidade, menos de 5 minutos até na cidade. Aqui pega telefone, belas vistas bonitas das colinas, clima agradável, polvo receptivo, baixos índices de violência. O Zé também comprou mais duas mil mudas de café, que vai plantar em breve aí, ou se você comprar, se você escolhe se vai querer ou não. Tem um rio que passa aqui no fundo, água encanada, uma propriedade incrível. Município de Pinhalão, norte do Paraná, onde produz um dos melhores cafés do mundo. Quer saber mais? Fique e acompanhe o vídeo completo, vou colocar umas imagens de drone também, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou o Sérgio Henrique, direto pra Imobiliária Baiti. Pessoal, estou chegando aqui na frente da Chácara, município de Pinhalão, norte do Paraná, terra vermelha, linda e maravilhosa. 100% aproveitável com trator, plantio. Essa aqui é a divisa dela, nós estamos na chegada dela, essa aqui é a divisa do café do vizinho. Ela pega do café pra cá. Nós estamos a 800 metros do asfalto e 2 quilômetros da cidade. Daqui na cidade, 5 minutos no máximo de carro. É uma cidade com 8.900 habitantes, clima super agradável, povo receptivo, trabalhador, baixíssimos índices de violência e criminalidade. O acesso aqui é tranquilo, mesmo dia de chuva, cascalhado. Pode vir aqui, ó. Com carro pequeno. Aqui é vizinho da frente, mas eu queria mostrar pra vocês as colinas aqui, como é bonito. Olha que bacana aqui o pasto do vizinho. Excelente pra mexer com agropecuária também, pessoal. Belas vistas panorâmicas das colinas. Aqui é um gramão mato grosso, olha que bonito esse campo aqui, ó. Aqui o pessoal produz nessa cidade de Pinhalão os melhores cafés do mundo. Aqui é uma terra incrível pra café. Também tem pé de café plantado aqui na chácara. O dono comprou, pessoal, 2 mil pés de café pra plantar aqui nesse lote da frente. E ele comentou assim, falou, ó, Sérgio, os 2 mil pés de café já tá comprado, eu vou deixar aí. Se a pessoa comprar e eu já tiver plantado, ela vai pegar plantado. Senão ela vai pegar muda e ela planta do jeito dela. Hoje o pessoal tá plantando num tipo diferente. Tá plantando com um espaçamento de 3 metros, 2,5, 3,5, pra passar trator no meio. Pra facilitar a lida, né? Na entrada aqui tem pés de manga, algumas fruteiras aqui na entrada. Mamão, banana, um pouco de abóbora. É uma terra excelente, pessoal. 36 mil metros. 36 mil metros é bastante terra. Lá no fundo, lá, pessoal, que aqui é o carreador de entrada, a chácara, ela pega daqui do centro da rua pra cá. Daqui pra cá é outro. Aqui na frente passa ônibus escolar, então se você tiver com filho, com idade escolar, ele passa aqui. Uns coqueiros aqui na entrada, ó. Acabaram marcando aqui o ponto de entrada. Esses daqui ficam dentro da propriedade e esses pra cá. Ah, Sérgio, mas não tem cerca. Não tem. Aqui é um lugar de confraternização. Como os índices de violência são baixos, o povo não se preocupa muito com cerca. Mas você já chega na frente da chácara, você já vê fruteiras, você já vê que é coisa boa. Energia elétrica, que pega telefone. Olha o panorama das colinas aqui pra vocês verem, pessoal. Que coisa linda. Esse vizinho do lado aqui, a maioria dos vizinhos aqui planta café. Inclusive planta café até nas beiras das colinas. Mas olha que vista panorâmica linda. A gente lá do alto da casa, a gente consegue ver também o Pico Agudo, que é um cartão postal aqui da região. Olha a distância dos cafés que o pessoal tá plantando agora, ó. Corredor de 3 metros. Esse é café novo. Aqui é produto de um café arábico, duro. Aquele especial, aquele café cheiroso, gostoso. A altitude ajuda muito. Aqui nós estamos numa média de 800 a 900 metros acima do nível do mar. Outra vantagem que tem aqui também é a água encanada. Aqui você já tem um relógio de água. Água tratada da companhia. Você não se preocupe com mina. Lá no fundo passa um rio. Talvez até você possa pegar o torga pra você irrigar a terra. Um vizinho aqui, o seu Zé tava falando. Seu Zé é o dono, daqui a pouco vocês vão conhecer ele. Seu Zé tava falando pra mim que um vizinho aqui a 200 metros fez um poço artesiano. 100 metros ele deu 20 mil litros de água por hora. É água pra sustentar 5 mil pessoas. É muita água. Se for usar tudo, né? A cor da terra aqui, pessoal. Olha aqui. Tá no jeito pra você fazer lavoura do que você quiser. Aqui a ideia do seu Zé é fazer café. Depois vocês pesquisam o preço do café. O café chegou a bater aí 1.400 reais o saco limpo. Há dias atrás. Eu não sei como é que tá hoje. Nós estamos agora meio de maio, né? Mas o café pode ter certeza. Se você tiver lida, tiver energia pra mexer. Vai sustentar tua família num clima gostoso. Com baixos índices de violência, como a gente sempre fala. E você tá perto da cidade, né? As escolas públicas aqui da cidade são ótimas. Não vai precisar de você colocar filha em colégio particular. Aqui não tem aquelas gangues, brigas em frente à escola. Um lugar ótimo pra viver. Tem duas casinhas ali. Uma de alvenaria, precisando de uma pintura às vezes. E uma de madeira de demolição, que é aquelas madeiras antigas, que é a peroba, né? Até se você quiser manter ela, você mantém. Senão você pode usar a madeira dela pra fazer uma irrigação. Mostrar um pezinho de pão-cã aqui pra vocês verem como é que produz. Aqui sem adubo, sem nada, a terra aqui é extraordinária, viu pessoal? Seu Zé vai deixar também, pessoal, umas cabeças de galinha de Angola, galinsés. Ele vai ter que mudar o rumo dele, então ele falou, ó, as galinhas eu vou deixar de presente pra quem for ficar. Olha que bonito aqui, não sei se é coqueiro ou palmeiras, mas é bem bonito. E a vista linda, 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 maravilhosa daqui. Deixa eu já aproveitar e mostrar um pouquinho das galinhazinhas que estão ali, ó. Olha as galinhazinhas, tem uma galinhazinha com uns pintinhos. Tem umas seis galinhas de Angola também. Ele gosta de ouvir os cantinhos delas. E ajuda a comer os bichinhos também, né, assim, alguma arainha, alguma coisinha de sítio. Bastante frutas plantadas em volta da casa. Plantas ornamentais, ó. Diversas qualidades. Olha que capricho. Pequenos detalhes que fazem a diferença, ó. Flores. Então a terra é muito fértil. Tem essa vantagem. Se você fez uma porteira aqui com iluminação. Temos com boquinha de passarinho esparramada pelo sítio, por fazer ninhos. Algumas abelhinhas, aquelas abelhinhas sem ferrão. Ajuda a beleza do lugar, né, polinizar. Ele fez tela, viu, pessoal, ó. Os palanques aqui tudo esticadinho, tela alambrado, em volta da casa. E dentro também bastante plantas ornamentais, ó. Todas essas plantas que estão plantadas no chão vai ficar. Ele até tem uma quantidade boa de vaso ali também. Ele falou, ó, Sérgio, algum vaso nós vamos deixar também. Porque é muita coisa, não tem pra onde nós levar. Então ele vai deixar vasos também. Mas, ó, os canteirinhos tudo nas laterais, ó. Quanta flor bonita, quanto lugar bonito. Orquídeas. As frutíferas. Acerolas. Cocos. Mexericas. Urucum. Ele vai deixar um pouco de lenha também, essa lenha aqui de café. Pra fazer um churrasco, pra fazer uma lareira. Grama. Olha quanto detalhe bonito, ó. Parece uma flor de plástico, né. Olha. Não dá nem pra acreditar que isso aqui é de verdade. É muita coisa boa. Muitas espécies, pessoal, que... Dão requinte, né, no lugar. Essa aqui é a casinha de madeira que eu falei pra vocês. É a casinha de peroba. E já botou um pézinho de rosa aqui, lindo, ó. Tem um barracãozinho ali onde o vizinho guarda a Kombi. Que é o vizinho que toca aqui o sítio. E aqui compartilha muita coisa, né. Pés de manga. Produz muita manga aqui. A cerca aqui, ó. Já, já vou mostrar também. Tem dois terreirão de café. Panorama muito bonito. O pôr do sol aqui é um dos mais bonitos da região. O pôr do sol, pessoal, ele vai sentido pico agudo. Que é o cartão postal aqui da região, ó. Então ele se põe lá no pico agudo. Fica a coisa mais linda aqui. E lá, no alto, a gente já vê a cidade. Terreirão também é um espaço legal. Se você quiser inventar alguma coisa, mudar a sua estratégia. Fazer, de repente, um espaço de festa. Uma piscina. O que você preferir. A casa é uma casa humilde, mas estrutura boa. O que você pode fazer nela para dar uma melhorada. Talvez uma tinta, né. Que é normal. Toda vez que você vai mudar numa casa, tem que fazer uma tinta. Olha quanta planta ornamental bonita, pessoal. É espetacular. Se você for ver umas mudas dessas plantas hoje nas floriculturas, é um absurdo. Aqui você vai ter uma variedade, ó. Quanta planta bonita. Que carinho, que capricho. Todas, todas lindas, ó. E o seu Zé foi caprichando, foi colocando ninhozinho para passarinho aqui nas árvores. Ou pode ser usado para vaso, para ninho de passarinho, o que você quiser. Como ele tem muito vaso, ele falou assim, ó. Uma quantidade boa nós vamos levar, mas nós vamos deixar alguma coisa de presente. Já para abençoar a vida da pessoa, junto com as galinhas, né. Mas é lindo, lindo, lindo. Aqui tem mais um armazém, né. Tem um casinha dos pintinhos. Um pouco de planta para cá também. Aqui tem um pé de jabuticaba, pessoal. Pelo jeito, está bem carregado, está bem florido, ó. Dá direto. Dá direto, né. Se que se irrigar... Se irrigar, dá mais ainda. Dá mais ainda. E boa, hein. Boa, né. É doce? Doce. Doce que é o mel. Amém, seu Zé. Então aqui é a casinha que ele guarda nas plantinhas dele. Olha que benção. É muita coisa para ele levar. Com certeza uma quantidade ele vai deixar aqui. Esse aqui é o armazém que eu falei para vocês. Esse muro aqui é o limite da chácara, que é a divisa com o vizinho. Então você vê aqui, ó. Horta. Cebolinha. Alface. Tudo no jeito. Quiabo. Um pé de figo. Eu falei, Sérgio, o que tiver de fruta, essas coisas, vai ficar. Um pouquinho de hortelã. Uma árvore cedreira. É citronela, seu Zé. Não, deixa. É citronela? É. Qual você fala? Aqui lá. Dá uma árvore cedreira aqui lá. Erva de cedreira. Ah, tá. É santronela. É bom fazer um chazinho, né. É bom fazer um chazinho. Aqui nós temos nossos netos. Nosso neto vem aqui, né. Ah, para dormir. É até gostoso para dormir. É verdade. Refresca, calma um pouco o coração, né. Eu vou dar uma mostrada agora na casa. Ele pede licença para o seu Zé. Eu vou mostrar a casa ali por dentro. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês como é que é a passagem aqui. Olha que planta linda, pessoal. Olha que flor. Olha que flor. Aqui é a rampa dele que vai para a garagem e varanda, né. Tem um portãozinho aqui que pode soltar um cachorrinho. Tem uns pincher que fica aqui. Olha quanto vaso bonito. Então, a casa, como eu falei, é uma casa que está firme. Varanda, banquinho para você sentar. Madeiramento está bom. Precisa talvez de uma pintura. Um lugar para colocar uma rede. Então, aqui ele tem mais alguns espaços, ó. Aqui ficou um espaço, um quintal com ladrilho de cimento, ó. Ali ele faz um churrasco. Tem uns lugares para confraternizar com a família coberto. Churrasqueira, lavanderia. Vou mostrar já. Mais algumas plantas ali, ó. Pitaias. Plantas ornamentais. Aqui é o muro da divisa. E aqui tem um pé de limão, que é... Esse é o limão rosa, limão cravo, né. Que fica fácil de pegar aqui. São dois armazéns aqui. São dois quartos de armazém. E falou que esse aqui está meio bagunçado. Olha aqui, ó. Aqui é um armazém para você guardar as coisas de casa. Um adubo, um sabão, uma máquina de café, né. Um tacho, uma bucha, um serrote, uma vara de pescato. Muita coisa, ó. E aqui, ó. É o recanto dele, onde tem as calopsitas, os bichinhos dele. Um fogãozinho, a lenha, uma churrasqueira. Está no jeito para... Está até um feijãozinho no jeito aqui. Daqui a pouco vai fazer um fogãozinho, um feijãozinho, pelo jeito. A lavanderia. Então, você vê que em volta da casa, ó. Todo cercado e alambrado. E aqui é o lugar de lavar roupa. Tem até mais uma pia aqui do lado, ó. Que está com planta em cima. A gente acaba não vendo mais. Muita coisa. Vamos entrar dentro da casa agora. Olha, pessoal. Aqui é a cozinha. A cozinha aqui tem uma porta separada. Cozinha para fora. Essa é a cozinha para fora. Aqui a gente já volta na garagem de novo, ó. Na varanda, né? E aqui é a cozinha de dentro. Então, a cozinha de dentro aqui. No dia que está frio, alguma coisa. À noite, quer esquentar um leite, alguma coisa. Você também... Você pode pôr um micro-ondas, pode pôr um fogão aqui. Que a dona não usa, mas tem pia, ó. Inclusive, a pia aqui é de... É de alvenaria. Essa aqui vai ficar. Tudo firme, já embutido. Os quartos aqui são excelentes, pessoal. Olha como é que os quartos é grande, ó. Você vê aqui. Cama de casal. Duas de solteiro. Sobrou espaço para uma cômoda. Um guarda-roupa. E ainda sobrou espaço. O piso, ó. É um piso marronzinho. Característico de chácaras, né? Aqui para cá, a gente vai para o banheiro. A casa é de forro. Forro de madeira, ó. E aqui o outro quarto. Também que é bem grande, ó. Vê que cama grande, cama king. Sobrou espaço. Vou mostrar a vista aqui do quarto para vocês verem. E aqui a sala. Tamanho essencial, né? Vou mostrar agora um pouco da... Nós conhecemos até agora uns 20% da chácaras, pessoal. Bastante terra para frente lá, que não vamos conhecer agora. Seu Zé, vamos dar uma voltinha para o campo aí? Vamos dar uma volta na selva? Vamos, ué. Acabou já aí? Acabei aqui a parte de cima. Vou mostrar agora o terreirão, o chiqueiro. É, vamos, 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 vamos. É, chiqueiro, né? É, chiqueiro, corpo ali. O galinheiro, ele tem os galinheiros. O galinheirinho. Daqui na cidade de... Esse aqui em cima, às vezes, ó. Ah, tá. Esse é o alinhamento da chácara? É, mais ou menos. Esse carreador, ele pode usar à vontade? Pode usar à vontade. É dividido para os vizinhos? Só que não é meu. Ah, tá. É emprestado... Ele, ele... Eu tenho mais ou menos um metro e vinte do terreirão... Pra cá? Pra cá. Ah, o vizinho não tem problema? Não, não. O vizinho aqui, a gente boa. Aqui, ó. Aqui é a praquinha do vizinho, que bonita aqui, ó. Você vê como é que aqui o pessoal trata café de qualidade, ó. É. Mundo novo, café, ó. Esse lado de cá do vizinho tem quinze mil e oitocentos pés. Seu Zé tava falando pra mim que tem oitocentos pés aqui, né, Seu Zé? Mas o terreirão teu é bom, né, Seu Zé? O terreirão é bom. Esse terreirão de cima aqui deve ter um dez por... Oito por dez? Ó, eu ponho cento e vinte e sete café aqui em verde. Cento e vinte? Rapaz, nos dois, né? Nos dois. Vou mostrar o barracãozinho. Aquela casinha de madeira tá aberta, Seu Zé? Não tá aberta, mas se quiser abrir, né? Vamos abrir ela, vamos abrir pra mostrar dela. Manga. Manga produz bem aqui? Deus, eu libo, guarda. Chega a fé de dar um eau para você ver isso aí, chega. Opa. Cortou, caiu aqui. Derrubei a câmera aqui, pessoal. Aqui é um barracão que ele faz a cobertura aqui do carro, né? Até o vizinho acaba usando emprestado aqui também, essa parte. Rapaz, a casinha é agradável, hein, Seu Zé? Foi. É bacana a casinha, hein? É, ajeitadinha aqui. Aqui é o de camarada aqui, quando era o outro dono. Ah, é? É, morava outra família aqui. Rapaz, que joia. O dono era de São José dos Campos. Só que aqui, o duro que aqui tá uma bagunça pro carro. Não, não, não tem problema. Não tem problema. A casa é de madeira peroba, você falou, né? É. Rapaz, que joia, né? Tem um quarto pra cá. Tem, esse quartinho aí. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui pra clarear. A luz aí tá meio fraca, né? Sera aí. Vamos lá. É, deitar. Aqui tem outro quarto. Aham. E a cozinha aqui. Ah, rapaz, nossa, a casinha é joia. É, dá pra morar bem. Dá pra morar, né? Não cai água dentro, tá bem? Não, não, não dá uma goteira. Aí, ó. Dois quartos. É. Cozinha e sala. Sala. Que joia, seu Zé. Essa aqui, ela não tem forro, mas aí você vê como é que a estrelhamento dela, madeiramento tá bom. Só tem só os cômodos, claro. Ah, só os cômodos ali, né? Só um cômodo, ó. Uhum. É. Que chique, seu Zé. Aí, pessoal, o tamanzinho do pé de mamão, ó. Olha como é que tá produzindo, ó. Alguma coisinha de reparo no canto, alguma coisa, tem que dar, mas é uma casinha antiga, né? Vale a pena. Vale a pena. Galinheiro ali também tem? Tem galinheiro aí. Pode ir na frente, seu Zé. Se você quiser mostrar pra mim como é que é o galinheiro ali, o chiqueiro. Aqui é um galinheiro ali de criar pintinho, se quiser criar franguinho pra engordar. Aqui também é. Aqui é uma garajinha que eu ponho minha carrocinha de trabalhar com o animal, né? Aham. Com café, arroz. Tem uns pintinho aqui que é outro galinheiro. Aqui que é o chiqueirinho aqui que é do porco. Tá bonito. Tá bem tratado os porquinhos, seu Zé. Rapaz, que bonito, hein? É. Dizem que tá chegando na hora, né? Tá, daqui uns 30, 40 dias eu mato um. Ah. Eu vou esperar, vai vir um, o meu filho já vem agora daqui uns 30, 40 dias, aí eu vou matar um, sabe? Pra família. Pra família. Pra nós comer. E ali tá o cafezinho, então vamos passar ali pra gente ver o cafezinho. Tem uns pés de café que tá bem carregadinho, né, seu Zé? É, olha. Olha, olha. Ali, ó, tem dois pés de pêssego. Ah, dois pés de pêssego. É. Aqui tem um pé de caqui, aqui tem um pé de tangerina, aqui tem outro pés de pãocã, aqui tem outro pé de pãocã, ali tem outro pé de pãocã. Ah, você plantou muda nova. Plantei nova. Tudo novinha. E lá na frente tem dois pés de lixia. Ah, lixia. Aí, ó, pés de cítricas, pessoal. Tá um carregador aqui, ó. De fora a fora aqui, ele plantou frutas, ó. Caqui, pãocã, tangerina. Pêssego. Pêssego. E lixia. A abóbora também aqui é muito bom, os pés de abóbora tá a coisa mais linda, né, seu Zé? Isso aqui é cabaça. É cabaça? É. Mas parece abóbora, né? Parece abóbora, mas não é abóbora. Mas dá muita abóbora aqui, viu? É, né? Nossa, Deus do céu. Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem uns pés de café que tá mais carregado, tá outro que tá menos. Mas olha que coisinha linda, ó. É. Olha que belezinha. Então você vê que esse ano já vai dar colheita, já. Já tem 800 pés. E a chaca pode plantar inteira de café. Se for plantar ruamento de 3 metros, pode fazer um... 7 mil, 8 mil pés de café. 7 mil e 500 quando eu comprei. 7 mil e 500. E o carreador aqui tá cascalhadinho, tá fácil de descer até com o carro aqui, se quiser. Aqui você pode ser chovendo, pode ser que... Se não tiver chovendo, você pode ser do mesmo jeito que você sai lá de baixo. Tô muito ruim, rapaz. Não, tá nada, rapaz. Você tá ali, você tá chique. Fica tranquilo, você vai aparecer junto com nós aqui, ó. Seu Zé é meio tímido. Aí, pessoal, as ruas do café do seu Zé... Tem rua que é mais estreita, tem rua que é mais larga, né, seu Zé? É, conforme tem umas curvinhas, né, pra modo de segurar. Da vez o homem fez pra moda segurar água. Mas agora eu não vou mexer mais com curva, não. Aham. Pode falar, se quiser falar. É, tem umas curvinhas, então onde teve as curvinhas, então aí o cara queria aproveitar acho que a terra, aí ele pegou e plantou umas ruas de casa mais perto uma da outra. Sim. Né? Mas a terra aqui é de extrema qualidade, vermelha e vermelhona. A terra aqui não tem o que discutir, Zé Moro. A terra aqui é excelente de boa, excelente mesmo. Pra milho, pra quem quiser plantar. Pra quem quiser plantar, você vai descer ali embaixo, você vai ver o que é milho lá. E esse rio ali, se a pessoa uma hora quiser pegar uma água ali pra irrigar? Mas é bom, ó, você sabe, você indo pra Pinhalão aqui? Aham. Você vai passar em cima da pontinha ali, nele ali. Aham, é um rio bom de água, né? Você precisa ver que corguinha, dessa largura, assim, mais ou menos essa aí, ó. Aí, ó. Pra irrigação pode trabalhar tranquilo. Pode trabalhar tranquilo. Nossa, tem uma área boa aqui, né? Aqui ele vai alarguecendo, parece, o sítio? Não, aqui ele vai alarguecendo lá embaixo do milho. Ah, tá. Lá que vai alarguecendo. Mas, ó, a cor da terra. Pega um pouquinho dessa terra pro pessoal ver, Zé. Ó, só pra você ver o pé de milho. Sem adubo, sem estrigo, sem nada. Ó. Ó, que beleza, pessoal. Tem a vermelha, fala. Aí, ó. Vermelha, vermelho. Sem adubo, sem nada. O milho verdinho, né, rapaz? Que benção. Milho é fora de tempo, porque agora não é tempo aí, não. Uhum. É safrinha, né, que você tá fazendo, né? É safrinha que eu vou plantar aqui. Aqui pra mal fazer um... Aí, pra você ver, ó. Terrenão. Eu vou plantar café aqui. Ah, é. A ideia é se não vender, é plantar café. Se eu não vender, igual eu falei pro rapaz lá, com 60 dias, se eu vender com 60 dias, eu vou vender. Se eu não vender, aí depois eu vou acalmar. Acho que aí eu vou mexer com café. Porque aqui eu tenho um negócio pra mim. Aham. Lá no estado de São Paulo. Ah, tá. Eu era de lá, né? Ah, você era de lá. Lá de São Miguel Arcanjo. Não sei se você conhece São Miguel Arcanjo. Não conheço. E o que o senhor achou da região aqui, o povo aqui? Aqui é muito bom. Bom, né? Deus o livre, eu gostei demais daqui. Quando eu vim aqui. Quanto tempo o senhor tá pra cá? Há sete anos. Sete anos. Ladrão, essas coisas? Quer filmar o cemiteiro? Pode filmar o cemiteiro, o pinhalão, ó. Olha lá. Olha a cidade lá no alto, né? Então. Tudo ali, ó. Você vem encostadinho aí, ó. E olha como é que o café do vizinho aqui é bem cuidado, pessoal. Olha que florada. É. Olha que qualidade. É. Olha que folha. Olha como é que é o arruamento dele que passa o trator. Como é que fica bonito, ó. Chique, mas chique mesmo. Rapaz. E se precisar de meieiro pra tocar café aqui, arruma. Olha, eu vou falar com você. Meieiro, bão, bão mesmo, não é fácil não. É, né? É que o bão já tá comprometido, né? O bão é igual você falou agora. Você acabou de falar que tá comprometido. Mas às vezes acha. Às vezes um vizinho, alguém do lado. É, se eu procurando, eu não acho. Olha, eu a vida inteira também tenho empregado pros outros. A vida inteira. O seu Zé, 7.500 pés de café, a pessoa consegue viver com esse dinheiro do café? Ah, quando tiver produzido caro, né? É, né? É. Pode chegar quantos sacos aqui de produção? Um coco. Olha, eu coi esse ano, 8. Porque o meu filho tem uma chacrinha ali na frente. Certo. Pra frente dessa aqui, nossa. Certo. Ela tem 8.000 pés. Até esse ano passado foi eu que toquei. E aqui na minha, aqui naquela cabeceira de cima ali também, eu arranquei ali. Era café velho. Arranquei pra plantar novo. Nesse café velho ali, que é 1.900 pés. E naqueles 8 lá, eu coi 377 sacos cinco. Nossa rapaz, que benção, hein? É. Agora aqui, agora aqui já desde eu do ano passado que eu já arranquei, né? Uhum. É, que a gente vai ficando velho e a gente sozinho, só eu e a mulher. É igual eu falei pra você. Você arruma um cara e não presta pra trabalhar, os caras hoje em dia. Hoje em dia os caras... Você tem que contar com a tua mão de obra, né? É, você tem que contar com a tua mão de obra hoje em dia. Você tem que falar mesmo. Pra ter paciência. Não, se você, olha, é duro, hein? Só se for pago por mês, né? Se você contratar por mês, aí é diferente, né? Tem que cobrar. Tem que cobrar. É dentro do cara. É, isso é importante saber, né, seu Zé? Ali, ó. Ó, dá onde você vê a moita de banana. Que coisa linda, seu Zé. Massa. Aqui embaixo tinha muito, eu acabei com tudo. Rapaz, mas a topografia é boa, seu Zé. É? Topografia é que passa trator em tudo. Passa em tudo, eu tô falando pra você, ué. Vai até dentro do rio, você passa na beira do rio ali. Olha, o trator, ele vai tudo que canta aqui. Aham, é que o milho tá muito fechado aí, por isso que eu não consegui mostrar o seu Zé tava falando. É. Ainda tem um pedaço bom de milho, esse... Ó, pra você ver que largão aí pra baixo aí, ó. Pra você ver, passa lá, vai lá na beira daquele mato, lá assim, ó. Tem uma perova muito bonita ali, ó. É? Olha o tamanho da perova aqui ali. Rapaz. E o milho deu bom, seu Zé? Olha aí a espiga. Pega uma espiga ali pra nós ver, seu Zé. Esse milho é que você arrendou, esse lote, pro cara prontar. Esse milho é que tá arrendado. Pra mais das pessoas que a mais das pessoas conhecem. Ó, milho da beirada. Olha pra você ver. Tomei das espigas. Olha que coisa linda. É. Chique, mas chique mesmo, seu Zé. Daqui pra cá, planta quanto de espaço ainda nesse prato do milho aqui? Aqui tem um saquinho e meio de milho plantado. Um saquinho e meio. Era, o saquinho é sessenta e seis mil sementes, né? Uhum. E deu fechado, hein? Olha que coisa linda. Rapaz, que qualidade, seu Zé. Ó, 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 ó que moita de banana aqui, pessoal. Dá pra você ver a moita de banana. Banana maçã, fala. Ah, é a maçã essa aqui, né? É essa, é a maçã. Produz bem? Deus o livre. É muita maçã, é muita banana. Aqui, ó, aqui eu tenho dois cachos que eu cortei e eu vou levar embora. Eu deixei aqui pra uma hora de ser pra carroça aqui, ó. Uhum. Vou arranjinho buscar. Ah. Isso aqui é o cioque. É. Então é benção, é abundância de alimento. É uma benção aqui, ó. Ó, mandioca, então você nem imagina. Aí, ó, isso que é importante. Ó, ó o milho, você viu? Agora nada sente abaixo que gasta. É muito fechado, né? É muito fechado, né? É. Ó que milho era, ó. Seu Zé tava falando pra nós, pessoal, que não compensa porque o milho tá muito fechado e aí acabou, o capim começou a estar na época seca, ele tá muito fechado e tá... É. Então não vai compensar nós mostrar aqui, mas eu vou colocar umas imagens bonitas de drone por cima. É um rio muito bonzinho ali embaixo ali, quem quiser aguar estuva, pode aguar que tá com sete anos que eu moro aqui, nunca secou. Aí, ó, isso que é importante. No mesmo jeito que... E ladrão essas coisas aqui, precisa se preocupar? A minha garrafa d'água fica aí com aquele lugar, inchada, com aquele lugar e tudo, e depois aí, graças a Deus, não tem uma pessoa que mexe, hein? Amém, amém. Eu só vou largar dessa terra aqui, desse sítio aqui, porque meus filhos moram tudo lá em Tapetininga e eu vou embora. Pra perto deles. Pra perto deles. Aí, pessoal, é um lugar espetacular. O sítio é uma metragem boa, 36 mil metros, né? É um alqueiro e meio, né? É um alqueiro e meio. Você vê aqui embaixo, ó, aqui que tem uma água de curva de nível, ó. Você vê que não tem laje, não, ó. É pedra boa, é terra boa, terra vermelha, terra funda. Ah, onde você pensar que você vai andar de trator, você anda. Isso que é importante. É. Uma área boa de reserva, pertinho da cidade. Uma passa ali, assim, naquelas... Você tá vendo com as árvores artes ali, ó? Uhum. Desce ali, vai aqui, até aqui. Esse milho todo aqui é teu? Não, é arrendado, é meu. Ah, tá. Mas esse pedaço do milho pra baixo é tudo teu? Tudo meu. Então ele chega aqui embaixo e ele faz um L? Faz um L, ó. Abre pra lá, assim, ó. Vai lá naquelas árvores lá que você tá vendo ali, ó. Ó, passa uma árvore ali, ó. Ô, louco? É. Eu achei que era linha reta aqui. Não, não. Então esse L, ele tudo, ele faz... Ele vai lá naquelas árvores secas lá embaixo com a ponta seca? Naquelas árvores com a ponta seca ali mesmo, é isso. Rapaz! Lá é um pedaço de trabalho, ó. Então tudo esse milho seco aqui é tudo do teu lote. Tudo do meu lote. Aquele calípro aí da minha chácara. Esse calípro lá tem uns 200... Acho que deve ser... Entre ali pra baixo um pouco tem uns 180 feio, mais ou menos. Se quiser fazer lenha, alguma coisa, pode fazer. É, se quiser. Ah, rapaz, eu louco. Então é chique aqui, seu Zé. Então ele pega tudo de Cielo, ele faz aqui. Então ele pega uma boa margem do rio, então? Ele pega uns 120 metros na beira do Corco ali. Rapaz, que benção, seu Zé. Rapaz, o negócio é chique demais. Ó a terra aqui, pessoal, de baixo aqui, que qualidade. É, o trator passou essa semana aqui, ó. Ó, dá onde você vai ver a terra. Parece que é meio roxa, seu Zé. É, roxinha, ó. Que benção. É difícil achar uma terra dessa aqui. E perto da cidade, né? Daqui na cidade, quantos minutos de carro? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Bernardo. Acho que não gasta cinco minutos. O ônibus escolar passa aqui na porta. Passa ali na lãs que começou lá. Aí, ó. Benção de Deus. Então, pessoal. Ó, eu vou pro patrimônio quando tá seco, eu troco de roupa, desço aqui, ó. Passa aqui, ó. Sai ali, chega no cemitério ali. Eu gasto 25 minutos pra ir daqui da minha casa. A pé? A pé. Por aqui, por dentro. Olha aí, ó. Gasto 25 minutos. Se você quiser ir a pé, a pessoa vai a pé. É. Pega telefone. Wi-Fi, você não pôs ainda? Hã? O internet, Wi-Fi em casa, você não pôs? Não, não. Nunca pôs. Não, mas ali tinha. O rapaz que morava naquela casa ali, ó. Uhum. Eles tinham tudo esse negócio aí. Aham. É que o senhor não mexe. Eu não mexo, né? Só eu e a mulher. Mas o rapaz ali tinha internet, o rapaz tinha tudo que é coisa. Que chique. Deus abençoe. Muito linda a propriedade. Vamos colocar as imagens aéreas agora, pessoal? Vai ficando aí. Pessoal, o senhor Zé... Você não vai usar água lá em cima. O cano vem lá de cima. O cano vem lá de lá. Vem aqui no sítio. A água encanada vem no sítio inteirinho, o senhor Zé tá falando. Se a pessoa quiser fazer outra casa aqui embaixo, pode? Pode, Rui. A água tem água. É só puxar um rabinho do lado de casa aqui, né? Rui, Rui. Aí, ó. Que benção, seu Zé. É. Rui, Rui. Rui, Rui. Música 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 Música